Oi gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui esperando o Eduardo, foi pegar uma marmita pra gente, porque hoje não tem condições de cozinhar. Porque tem que lavar tudo lá. As coisas, tá tudo aqui no carro que a gente levou embora, né? Prato, tudo, algumas coisas a gente levou embora pra não quebrar, né? E tá tudo sujo, a gente vai lavar tudo, tudo, tudo. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês lá, o piso, o banheiro, o azulejo, tudo, gente. Gente, ficou lindo, 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 né? Eu vi um pedaço quando tava fazendo, eu também não vi inteiro, né? Ele mandou a foto da pedra que ele colocou beira na porta. Nossa, tava show de bola. E é isso, gente. Se você tá chegando agora aí, deixa aí seu like, ó. Que ajuda muito a gente aqui no canal, no engajamento. Ajuda muito, muito mesmo, tá? Se inscreve também se você não for inscrito, tá bom? E bora lá pro vídeo! Olha, chegamos. Olha o caos. Azulequinha. Eduardo tá lá. A gente vai ter que arrumar tudo isso aqui. O pedreiro vai vir, acho que hoje ou amanhã, né? Pegar essas coisas dele. Vou ter que tirar esses tijolos daqui, ó. Tem serviço, hein? Muito serviço. Agora a gente vai almoçar. Olha aqui em cima como ficou. Já vou mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, gente. Que lindo o enquadro, ó. Agora é só chegar com o vidro, ó. E encaixar. Deixa eu focar aqui pra vocês. Tava fora, ó. Só chegar e encaixar. Perfeito! Nossa marmitinha tá aqui, ó. A gente vai almoçar aqui fora mesmo. Olha, gente, que chique. Veio tudo separado, ó. Veio uma saladinha. Nossa, gente. Tá tão lindo, tão lindo que vocês nem imaginam. Que lindo que tá. Deu muita diferença. Muita mesmo. Ficou muito top. Muito show mesmo. Mas eu vou mostrar tudinho pra vocês, hein? Fica aí no vídeo até o final pra vocês conferirem, tá bom? Ó, gente. Chegamos tarde mesmo, viu? Ó, gravidíssima. Olha como ela tá abrida, ó. Ela tá bem redonda, viu? E pelo tamanho da barriga, gente, vai trazer mais do que a jurema, tá? Pode esperar. Deixa eu mostrar a marmita que elas estão aqui, porque a gente tá abrindo a marmita aqui, ó. Ó, gente. Veio tudo separadinho a marmita. Olha aqui, que bem feitinho. Ó, um bifão. Aí veio uma saladinha aqui e até um pudim, sei lá o que que é isso aqui. Chique, né? A gente não pegou a toalha da mesa, a gente comeu assim mesmo, porque, ó, comendo no meio do nada, gente. Ó a bagunça. Porque a gente tá morrendo de fome. Já almoçamos. Agora a gente vai dar uma geral aqui na área primeiro, né? Tem que tirar tudo daqui. Tá cheinho de pó, gente. Vou mostrar de pertinho pra vocês verem. E depois a gente vai lavar lá dentro, né? Aí depois que tiver tudo limpinho lá dentro, aí eu mostro pra vocês, porque assim, tá feio agora, que tá muito sujo, muito sujo mesmo. A pia, tudo, tá tudo cheio de pó. Aí eu mostro tudinho pra vocês, tá? Ó, gente, tá bem sujo de pó, porque construção, cês sabem, né, ó. É assim mesmo. Olha o tanto de terra que tem aqui, ó. A janela, ó, passei o dedo aqui, ó, até a marca, ó. Tá tudo sujo. Então, a gente vai limpar tudo, né? Deixar tudo limpinho, organizadinho, porque construção não tem jeito, né, gente? Fica mesmo, ó. Aí depois o pedreiro vem pegar. E aí eu vou lavar lá dentro e mostro tudinho pra vocês. E aí eu vou lavar lá dentro e aí eu vou lavar lá dentro e aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. ó. Que lindo, ó. Lindo demais, né? Ó, outra visão, gente. Outra visão. O que que faltou agora? Ah, esqueci de mostrar o principal, ó. Ele fez o quadro. Acho que eu mostrei lá fora, né, pra vocês, ó. Pra gente poder pôr o vidro. Aqui por dentro ficou bem justo pra ele acertar, ó. A gente precisa ainda ver o que vai fazer ali, porque ficou muito justinho e a tora também não era muito retinha, tinha alguns probleminhas ali, mas ficou muito bom, ó. Agora precisa ver que jeito que a gente vai pôr esse vidro, né? Mas ficou muito da hora, ó. Muito mesmo. Tchau. 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 Como Deus é maravilhoso, né, gente? Quem diria, hein? Que a gente ia conseguir fazer tudo isso. Pra quem dormia na barraquinha, pra quem acompanha a gente aí desde o começo, viu todos os perrengues que a gente passou aqui, né? A gente nem tinha esperança, gente. Quando o pessoal falava pra gente assim, ai, Fernanda, quando você for construir e tal, eu até cutucava o Eduardo. Eu falava, Eduardo, né? Às vezes meu primo falava muito pra gente, né? O Eduardo, meu primo pensa que a gente vai construir logo e agora, né? Dá até vergonha de falar que a gente não tem condições de construir, né? E agora, gente, nossa casinha pronta, né? Nossa cabaninha, né? É assim, é simples, né? É tudo simples, mas tá tudo muito bem feitinho, é feito com muito amor. O que importa, gente? É o carinho com que você faz as coisas, sabe? É o amor que você coloca nas coisas. Em cada coisinha que a gente faz aqui, a gente faz com muito amor, com muita gratidão, porque eu chego a ficar arrepiada, gente, quando eu falo isso, porque a gente é muito grato. Eu não imaginava nem os meus maiores sonhos que eu ia conseguir conquistar tudo isso que eu tô conquistando hoje. Então, assim, é um presente de Deus maravilhoso. A gente tem que saber agradecer, nunca reclamar de nada. Vocês podem ver, a gente nunca reclamou de nada aqui, nunca. A gente dormia aqui no meio do mato, cozinhava no fogão ao ar livre e a gente nunca, nunca a gente reclamava. Então, isso daí é uma dica pra você. Gente, nunca reclamem de nada, de nada. Quanto mais você agradece, mais você recebe. Deus vê o quanto você é grato e você recebe. Muito mais do que você tem, muito mais do que você almeja. Ó, essa parte de cima aqui, ó, a gente não vai ter condições de pôr o vidro agora, né? Acredito eu, porque deve ficar muito caro e a gente já gastou bastante. Então, o Eduardo vai pôr aí ou uma lona, ou um sombrite, qualquer coisa assim, nesse sentido. Porque a gente não vai poder pôr agora, né? E a fossa, teve muita gente, ficou com muita dúvida, né? Me perguntaram bastante. Então, a fossa, eu vou gravar no próximo vídeo pra vocês, que eu vou mostrar o banheiro, que agora a gente tem vaso. Aí a gente vai dar uma limpada lá, uma geral, fazer um tour no banheiro. Ó, pra quem não viu o banheiro seco, não pode perder os próximos vídeos, que a gente vai fazer um tour lá, o próximo, tá? E vou explicar certinho sobre a fossa, tá bom? Então, agora, gente, eu vou dar uma limpada aqui nesse fogão, né? Porque ele tá bem sujo, ó. Só limpei por fora, ó. Vê se dá pra vocês verem, ó. Com a marca do dedo ali. Então, vou ter que limpar tudo ele aqui. A gente vai pôr a madeira aqui de volta, pôr a cortina, deixar tudo arrumadinho. Vou limpar a geladeira por dentro. A gente vai pôr a cama aqui novamente, só que agora a gente tem uma novidade, tá? Então, fica aí no vídeo até o final, que depois a gente vai fazer um tour com tudo organizado aqui, tá bom? Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Eu falei pro Eduardo assim, agora com o piso novo, vai pôr aquele estrado que ele fez na cama, eu falei, vai arriscar todinho o piso, né? A gente precisava arrumar um tapete. Aí o Eduardo foi lá na irmã dele, a irmã dele tava dando uma limpada nas coisas lá e ela tinha um tapetão, gente, ela ia jogar fora. Aí o Eduardo falou, não, já agarrou o tapete, falou, não, vou levar tudo pro sítio, né? Então ele trouxe, vou mostrar aqui pra vocês, a gente vai pôr embaixo da cama por enquanto, né? Porque, da cama não, do estrado, porque o Eduardo vai fazer a cama ainda, viu gente? Não é conversa não, ele vai fazer ainda. Olha, ó, o Eduardo pegou o tapete, ele tá tudo marcado, assim, não tá novo não, gente, é só pra pôr o estrado mesmo, pra não riscar a cama, ou não riscar o chão, né? Então a gente lavou ele, mas ele ainda tá com uma manchinha ali, ó, mas não tem problema, só pra gente... É, tapete velho. Só pra quebrar esse galho aí, acho que era bom, amor, virar ele, hein? Colocar essa parte mais enrolada pra lá. É, pra gente poder pôr o estrado. Ai, vai tentar pôr em cima da beirada, né, do tapete, pra desenrolar essa beirada. Ai, que lindo, olha. Isso, vamos empurrando, ó. Aí a gente tem que enrolar pro outro lado, né? Aí você só arrasta pra não desdobrar. Vê se deu pra... Aqui não enrolou, vê se é ir. Aqui ainda tá enroladinha. Tá? Vinda mais pra prazer, gente. Essa parte sua aí. Não, mas tá bom. Ficou bom. Agora a gente tem que ir lá no primo, né, buscar o nosso colchão, né? Tô esperando o Eduardo, ele foi lá buscar o colchão agora, né? Então, tô esperando ele. E eu tava lembrando aqui de uma coisa... Vocês devem estar perguntando assim, a Leide, né? Como que tá a Leide? Então, gente, aquele dia que eu gravei aqui, o final de semana passado, né? Que foi os dois vídeos agora. Eu não trouxe ela porque ela tava na clínica, né? Na terça-feira passada, ela passou muito mal em casa, né? Tava vomitando, tava com dor de barriga. Aí eu levei, né? A médica fez o hemograma, tudo. E deu a doença do carrapato, deu que ela tava com anemia, com as plaquetas baixas, né? E daí ela passou remédio, eu comprei tudo. Ficou 240 os remédios dela. Eu comprei tudo, levei pra casa. A gente acertou a consulta com ela. Ela ficou a tarde toda tomando soro. Só aquele dia, gente, ficou acho que 260 da tarde que ela ficou lá, a consulta, o hemograma, mais 240 do remédio. Aí, beleza, levei pra casa tudo. No outro dia ela acordou ruim de novo. E não parava nada no estômago dela. Aí a gente levou de volta. Aí ela ficou de quarta até segunda-feira. Por isso que eu não trouxe ela final de semana. Olha, eu sou um monte de passarinho aqui. Aí ela ficou de quarta até segunda, gente. Aí ficou, acho que 450 reais. Toda essa estadia dela lá. Isso que ela não cobrou estadia, tá? Ela falou assim, ah, eu vou cobrar apenas os remédios, né? Que foi na veia, né? Apesar de eu ter levado o remédio também. Mas ela deu um outro fluido lá, tudo. Então, ficou esse valor. Isso que ela não cobrou estadia, tá, gente? Eu reclamei, né? Falei, olha, ela é um resgate. A gente tá tentando ajudar. Então, eu chorei bastante lá, gente. Pra pegar leve nesses valores aí. Aí ela receitou um ossinho também. Que a gente pagou mais cem reais depois. Então, o total, gente, ó. É 240 mais 260, mas sendo o ossinho, mais 450 da clínica. Então, assim, ficou uma pequena fortuna, tá, gente? E o que eu conversei com o Eduardo? A gente vai pegar do dinheiro da gangue lá, só 450. Porque o resto a gente já pagou tudo. Então, a gente vai pegar só 450. Por quê? A gente também não quer que falte pra poder castrar o restante, né? Das cachorras. Porque a Catarina tá prenha. Hoje a gente acabou de confirmar, tá? A castetinha bem cheia, a barriga tá bem baixa. Acredito que ela já vai ganhar esses bebezinhos aí por esses dias, né? Só que tem a jurema ainda, né? Mas o que o veterinário me explicou? Se ela for muito idosa, é arriscado fazer a cirurgia nela. E a gente não sabe se ela é muito idosa. Então, a gente vai conversar lá com o dono dela, né? Ver certinho quanto tempo ela tem, se ele sabe, se ele já pegou ela grande também. Ele não vai saber, né? Pra gente poder levar, porque a gente precisa da autorização dele. Já pensou se a gente leva e acontece alguma coisa, né? A gente é responsável, né? E se ela for muito idosa também, aí tem que fazer uns exames, vários exames. Só os exames, ela falou assim que só os exames fica mais de 300 reais. Aí vai ficar muito fora pra gente. Acho que o dinheiro que tá lá, eu acho que não vai dar. Por quê? Eu já fiz uma retirada pra castrar azuleica, tá? Acho que deu 500 e pouquinho, não lembro agora. Então, pra vocês aí, não tá aparecendo. Tá aparecendo o valor cheio lá. Mas eu já fiz essa retirada. Então, eu acredito que o que tem lá agora dá pra castrar ela. Mas se precisar fazer exame, se acontecer alguma coisa e ela ficar encarnada, aí o dinheiro não vai dar. Então, eu tenho que ter certeza, né? Da idade dela certinha, pra eu não levar ela e dar algum problema, né? E a Catarina, a gente vai aguardar, porque não vai poder castrar agora, né? E pelo tamanho da barriga, gente, vai vir aí uns 15 cachorros, viu? Modo de falar, né? Mas vai vir bastante, viu, gente? Então, eu não sei se vai vir mais fêmea. Então, a Lady eu não trouxe hoje, porque a médica falou assim, ó, não leva, enquanto ela não tomar as vacinas. E como ela ainda tá em tratamento, ela vai esperar ainda mais uns 20 dias, até terminar o tratamento, né? Até completar 21 dias. 20 não, já faz 10 que a gente tá dando, mas uns 10 dias. E depois eu vou dar as vacinas. Aí sim eu vou poder trazer ela aqui pro recanto, né? Então, vai ficar assim, gente. Depois eu vou lá, daqui umas duas semanas eu vou lá, eu converso com o dono, ver se a gente leva a jurema pra poder castrar, né? E pra quem tá chegando agora, gente, eu fiz uma vaquinha online pra poder ajudar essas cachorras, porque elas não são minhas, mas a gente tem um coração mole, a gente fica com dó, né? E como ele tá, né? O dono delas tá com 3 agora? 3. E fora a azuleica que fica por aqui também, né? Que o pessoal trata aqui também. Então, é muito cachorro. Então, a gente fez essa vaquinha pra ajudar. Se sobrar também, vou comprar ração, vou levar um pra ele, vou deixar aqui pro pessoal dar pra elas também, né? Não sei se vai sobrar, porque a jurema, ela é grande. Então, eu acredito que a castração dela vai ficar bem mais cara, né? Porque ela deve pesar uns 30 quilos ou mais, gente. Então, vai ficar caro da jurema. Mas é isso, tá, gente? Vou deixar a vaquinha passando aqui embaixo, o link da vaquinha pra quem quiser contribuir, né? Quem quiser ajudar aí a gente. A gente aceita de muito bom coração. A gente também tá ajudando da maneira que pode, do jeito que pode. Cada um ajuda do jeito que pode, né? Mas é isso, só queria atualizar vocês, tá? A Leide tá muito bem, tá ainda tomando a medicação, mas ela tá muito bem, tá muito bonita. Tá magrinha ainda, ela ainda não tá, assim, 100%, né? A gente tá ficando com ela, porque a gente viu que ela tem, assim, uma saúde mais sensível. Então, a gente tá ficando com ela pra poder cuidar, né? Tá bom? Só queria atualizar vocês. Ó, o Eduardo já tá vindo com o nosso colchão. Eu esqueci de falar pra vocês. A gente viu a prima passando ali. Falei, ai, graças a Deus, né? Olha, o colchão quase caindo. Meu Deus do céu. Ô, vida dura, hein? Gente, agora eu vou dar um tour aqui pra vocês, mas é assim, por cima, porque faltou muita coisa, ainda tem que ajeitar um monte de coisa. Só pra vocês terem uma noção de como ficou agora, né? Com o piso, que deu uma diferença muito grande, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, como ficou diferente já com a cortininha, né? Ó, o fogão eu esqueci de trazer o guardanapinho pra pôr em cima, ó. Então, faltou muita coisa, né? O filtro, eu esqueci em Bauru também, a gente não trouxe. Não é que eu esqueci, não coube mesmo no carro, né? Ainda preciso ver como que eu vou fazer com a minha jiboia. Lembra que tinha jiboia lá, ó? Preciso ver ainda onde eu vou pôr essa jiboia agora, né? Então, tem um monte de detalhes. Se vocês gostam de decoração, desses detalhes, não percam os próximos vídeos, que eu já vou deixar tudo organizado. É que hoje não deu tempo, né? Geladeirinha já tá funcionando, ó, todo vapor. Ó, já tá dando até pra ouvir o barulhinho, né? E aí, ficou assim, ó. A cama eu já arrumei. A nossa mesinha, né, ó. Essa mesinha, o Eduardo tava pensando em pôr ela lá no canto. Bom, eu falei, Eduardo, vamos esperar um pouco? Vamos usar, depois a gente vê, né? Aí, arrumei a caminha. Olha que gostoso ficou agora, ó. Que limpinho, gente, que ficou agora, ó. Ainda faltou as minhas almofadas, que o Eduardo esqueceu de trazer. Mas agora já dá pra deixar aqui também, né, ó. Então, ficou bem aconchegante, ó. Deixa eu mostrar daqui pra lá. Pra vocês verem como que ficou, ó. Ó. Espaçoso, gente. Aqui caberia um sofá de boa, ó. De boa, de boa. Tá vendo? Agora dá pra ter uma noção, né? Pra quem pergunta o tamanho da cabana, gente, ela tem três de largura por oito de comprimento, tá? Oito de comprimento, ó. Eu poderia também virar essa cama pra cá, botar um guarda-roupinha ali, que dá também, viu, gente? Fica apertadinho, mas dá. E aqui eu colocaria o sofazinho. Mas, como a gente pensa depois em fazer o mezanino, né? Então, eu acho que eu vou deixar a sala ali, a gente vai fazer o mezanino lá. Vamos ver, né? Depois a gente vê como que faz. Mas, olha como já deu diferença, né? Parece que o espaço ficou maior com o piso, né? Nossa, ficou muito legal. E aí, vocês gostaram? Não esqueçam de deixar o like aí de vocês, tá bom? E não percam os próximos vídeos, né? Que a gente vai deixar tudo bem arrumadinho, bem decoradinho. A gente vai falar da fossa no próximo vídeo. Vou mostrar o banheiro seco, que não é mais seco. Então, vou mostrar tudo no próximo vídeo. Gente, vou finalizar o vídeo por aqui, senão vai ficar um vídeo muito enjoativo, tá? Então, vou finalizar por aqui. Não saia do canal sem se inscrever, se você não for inscrito. E um super beijo. E senta o dedo no like, galera. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!